Alguns alunos comentam que ela estava fazendo um trabalho, um trabalho múltiplo com as crianças, mostrando uma foto de uma família para essas crianças, para a classe dela. Interessante que uma das crianças percebeu, todos perceberam isso, a interação de uma delas chamou a atenção. Todos perceberam que na foto havia uma criança com o cabelo um pouco diferente, uma cor diferente. Aí uma das crianças tomou uma palavra e disse, professora, eu acho que eu sei o motivo dessa criança ter um cabelo diferente. Talvez o cabelo dela é diferente porque ela é adotada. E por incrível que pareça, uma outra criança perguntou para essa uma que disse sobre a questão da adoção. Perguntou, mas o que é ser adotada? Ela disse, eu posso dizer com a propriedade o que é ser adotada? Porque eu sou adotada. E a pergunta é, o que é ser adotada? A criança perguntou para ela. E ela disse, ser adotada? Olha só, a resposta de uma criança que foi adotada. E ela disse assim, ser adotada é crescer no coração da mãe ao invés de crescer na sua barriga. Olha que lindo! Lindo! Ser adotada é crescer no coração da mãe ao invés de crescer na sua barriga. Isso chamou a atenção. Aba pai! Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Amém! Meus irmãos e irmãs, pobrem a sua atenção e olhem para mim. Deixem olhar dentro dos seus olhos, porque é um tema interessante e importante para nós. Porque se nós não entendermos a questão da paternidade, nós ficaremos chovendo no olhar. Então eu quero olhar dentro dos seus olhos e me perguntar, quando você pensa em Deus como pai, o que é que vem a sua mente? Quando você pensa em Deus como pai, o que é que vem a sua mente? Criador. O que é que vem a sua mente? Você poderia tomar aqui no microfone e dizer, já quando você fala sobre pai, e eu penso em Deus como pai, eu posso pensar em Deus como pai mediante a relação que eu tive com meu pai biológico. Legal! Mas e quem não teve essa relação com o pai biológico? Como que fica a figura de Deus como pai? Porque muitas relações de filhos em relação ao pai biológico não foram produtivas, não foram uma relação amorosa, afetiva, construtiva. E aí muitos, e muitas também, pensam em Deus como pai, mediante a relação que ele teve com o seu pai biológico. Às vezes não foi um pai tão presente e ele olha para Deus agora e percebe Deus distante, porque o pai biológico dele foi um pai distante também. Percebe isso? Percebe isso? Percebe isso? Então a pergunta é, como é que você vê Deus como pai? Se você basear sua relação com Deus, mediante a relação que você tem com o seu pai biológico, fica vago essa relação. Mas você também poderia chamar a minha atenção e dizer aqui, poxa, Tiago, eu penso em Deus como pai mediante a relação que eu tenho com meu patrão. Porque muitas vezes tem pessoas que se relacionam com Deus, pensando em Deus como patrão, tendo a figura de Deus como pai e representando este Deus como pai como patrão. Mas o nosso patrão, meu irmão, meu irmão, ele pode nos permitir, amanhã depois, fica vago se pensarmos em Deus como pai como nosso patrão. Você poderia tomar aqui o microfone e dizer, ah, minha relação com Deus ou pensar Deus como pai, a minha relação pode estar também baseada na relação que eu tive com as pessoas de autoridade, as pessoas que tiveram autoridade sobre mim. E muitas das pessoas que tiveram autoridade sobre nós, tem uma representatividade muito importante sobre nós. Um exemplo que eu dou, os professores, figura de autoridade, os tios figura de autoridade, os padres, os pastores são figuras de autoridade. E às vezes nós temos uma relação com Deus pensando na representação que o pastor às vezes tem conosco, que os tios tiveram, que os professores tiveram. Os professores antigamente exigiam, hoje está mais tarde, mas os professores exigiam. Antigamente, às vezes nós olhamos para Deus e dizemos, Deus é meu pai, mas Ele exige tanto de mim. Ontem eu achei interessante a ilusinação que o Emerson deu na parte da manhã. Ele disse, às vezes nós nos relacionamos com o pai, como aquele Deus estranho que se assenta na nuvem e fica olhando assim o nosso erro. E quando nós entramos, Ele pega um raio e taca a gente. Uma ilusinação interessante. Mas, talvez, muitas pessoas estão se relacionando com o pai dessa maneira. Pensando que Ele fica a nossa espreita. Esperando os nossos erros para poder nos corrigir. Obrigado. Para poder puxar a nossa orelha. Mas, bem como irmã, se nós pensarmos em Deus como pai, somente através da nossa relação e direitos com o nosso pai, Deus pode ficar vago. Se pensarmos em Deus como pai, somente devido à relação que tivemos com as pessoas de autoridade sobre nós, fica vago. Se pensarmos em Deus como pai, mediante a relação que temos com o nosso padrão, fica vago. Mas, a pergunta é, como é que eu posso pensar em Deus como pai, olhando para as escrituras? O que é que a Bíblia tem a me dizer sobre o meu pai? Nós vamos ver o texto agora, que vai se encaixar. Amém? Amém. Vou lá para o texto para mim. Romanos 8, 12 ao 17. Irmão, irmã, se você não sair daqui diferente hoje, olhando esse Deus como pai, e principalmente tendo como base esse texto, esse texto irá gerar no seu coração uma transformação. Olha só o que diz o texto. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Olha só, nós estamos em dívida. Não para o Acá, para vivermos sujeitos a ele. Pois se vocês viverem de acordo com o Acá, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Não, são o quê? Filhos de Deus. Muito bem. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para malmente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Por meio do qual clamamos, quem é que se adotou, meu irmão, minha irmã? Através do? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Que nós somos o quê? Filhos de Deus. 17, se somos filhos, então também somos o quê? Coerdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua? Clórdia. Agora, meu irmão, minha irmã, seria a vaga que nós mesmos somente esqueçam. Mas agora para fechar, um chá de uva. Galatas 4. No versículo 4 ao 7. Olha isso, meu irmão, minha irmã, já era para você ter dado glória a Deus. Amém. Porque nós somos adotados. Nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. E nós somos adotados pelo Espírito Santo, nós pertencemos a Deus agora. Olha o que diz o texto. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido do quê? De Deus. Nascido debaixo da lei. Afim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de... Filhos. Por que vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. E Ele clama? Aba, Pai. Aba, irmão. Agora o Sete. Assim, você não é mais escravo. Mas agora nós somos o quê? Filhos. Por ser filho, Deus também o tornou... Herdeiro. Deus também o tornou... Herdeiro. Bem, irmão, irmão. Nós somos filhos e ainda somos herdeiros e co-herdeiros com Deus. Glória a Deus. Já poderíamos ir embora. Felizes esta manhã. Glória a Deus. Porque nós somos filhos, adotados e somos herdeiros. Mas não somos só herdeiros, mas somos co-herdeiros. Irmão, irmã, olha aqui pra mim. Escute bem. A adoção dos tempos de hoje é totalmente diferente da adoção dos tempos do apóstolo Paulo. Sabia disso? É diferente. Porque o desejo que move essa sociedade é diferente do desejo que movia a sociedade e que vivia o apóstolo Paulo. Pra vocês terem uma noção, na Roma Antiga, a adoção de meninos, a adoção de crianças era uma prática totalmente comum. Especialmente pra classe superior. Por quê? Porque existia um estímulo, existia um estímulo que realmente movia aquela sociedade pra que tivesse um herdeiro. Então, toda a classe superior precisava de um herdeiro. Então, eles adotavam os meninos pra que dessem continuidade à geração das famílias. E é interessante que nos tempos de qual os imperadores, eles lançavam mão deste recurso pra poder dar continuidade à sua geração. agora, olha aqui pra mim, toda criança adotada deveria ser uma criança saudável. Todo menino adotado era sempre o mais velho. Todo menino que era adotado, ele herdava o nome da família que o adotou, mas também não deixava de ter o nome da família original no seu grande nome. entende isso? E o menino adotado, ele era alguém privilegiado. Por quê? Porque ele tinha a oportunidade de se relacionar com duas famílias, de ter o amor de duas famílias. A sua família original e a família que o adotou. Agora, meu irmão e minha irmã, escute isso que eu vou lhe dizer. Nos tempos do apóstolo Paulo, escute isso. o filho adotado, ele escolheu pelo pai para poder herdar o nome do pai e para poder herdar a herança do pai. Então, o filho adotado, ele herdava o quê? O nome do pai e herdava a herança do pai. E quando o Paulo se refere a esse texto que nós acabamos de ver com o Mano 8, do 12, do 17, pode colocar para nós o Mano 8, do 12, do 17, quando o Paulo usa esse texto, quando o Paulo fala que nós somos filhos adotivos, o Paulo está pensando aqui nesse contexto. O Paulo está dizendo, gente, vocês foram adotados por Deus. E vocês foram adotados por Deus para poder herdar o nome de Deus e para poder herdar a herança deste Deus. hoje é para você tratar a glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós éramos escravos do irmão e minha irmã. Nós éramos condenados e a lei ela estava ali para poder servir de ai e para poder nos dizer, olha, vocês não têm condição, vocês não têm a possibilidade de cumprir toda a lei. Então, em outras palavras, vocês estão condenados. E agora, este pai que nos ama de uma forma tão especial nos adota por internet do Espírito Santo e nos adota para que nós possamos então herdar o nome do Pai e a herança do Pai. Glória a Deus. Mas agora é isso que eu achei interessante. Se você falar isso, valeu a mensagem. O adotado não era menor que o filho gerado. O adotado era maior que o filho gerado. Não, não, eu vou repetir que acho que você não me pergunta. O adotado não era menor que o filho gerado. Aleluia. O adotado era maior do que o filho gerado. Glória a Deus. bem, não, mas se você está entendendo que isso é o motivo de nós vamos alegrar-nos. Eu não sei o que que ele achou em nós. Eu não sei o que é que chegou a atenção dele em nós. Mas ele olhou para nós e quis nos adotar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E existe alguns privilégios que nós temos. Você sabia disso ou não? Nós temos como filhos adotados alguns privilégios. Eu vou listar somente alguns aqui para a gente revir o tempo. um dos privilégios que nós temos como filhos adotados. Escute isso. Está no verso 15 e 16. Nós como filhos adotados nós temos em primeiro lugar e é um privilégio nós temos a convicção e nada pode tirar essa convicção de dentro de nós de que somos vivos. Glória a Deus. Não, meu irmão, meu irmã. Você perdeu a oportunidade. Deus te adotou. Você é um escravo. Eu era um escravo. e agora ele gerou dentro do meio do seu coração a convicção de que nós somos filhos. Somos filhos. E quem pode tirar do seu coração essa convicção, meu irmão, meu irmão? Se você é filho como nós somos, ninguém pode tirar do nosso coração essa convicção. A violação pode tirar? Não pode. A angústia pode tirar? Não pode. O sofrimento pode tirar? Não pode. O abandono pode tirar? Não pode. E quem pode tirar essa convicção do meu e do seu coração, nós somos filhos. glória a Deus. Amém. Mas vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. pegou o irmão. Aqui parece que vejo o Espírito Santo como um tabelião que lava a certidão de adoção. Parece que vejo o Espírito Santo como um cartório como um tabelião que lava a certidão de adoção. No cartório. Semana. E este selo está aqui dentro. Aleluia. E quem pode tirar? Amém. Meu irmão, meu irmão, ninguém pode tirar este selo do seu coração. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Nós podemos passar pelo mar. Nós podemos passar por momentos turbulentes da nossa caminhada. Nós podemos às vezes pensar e fazer conjecturas de que nós não somos filhos. Mas essa verdade lá no fundo ela permeia o nosso coração e essa convicção ela perdura na nossa alma. E sempre existe essa certeza. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Amém. A segunda convicção é o segundo privilégio que temos como filhos de Deus. O primeiro privilégio é que ninguém pode tirar isso do nosso coração. Essa convicção de que somos filhos. O segundo privilégio está aqui no verso 15. O segundo privilégio que temos é que agora nós podemos chamá-lo de Abba para o Senhor. O primeiro privilégio é que a missão está no coração. Eu sou filho. O segundo privilégio agora eu posso tu sabe que tu não poderia chamá-lo de Abba eu não poderia chamá-lo de Abba nós não poderíamos mas ele nos adotou e agora nós temos a oportunidade de chamá-lo de Abba nós podemos chamá-los de Abba Pai Deus chama sua atenção aqui Jesus Cristo na cruz ele não chama Deus de Abba sabia? Ele disse Deus meu Deus meu ao invés de Abba porque se Jesus clamasse por Abba Abba livraria ele daquela luz se ele clamasse por Abba Abba não suportaria Entende-se? Se ele dissesse Abba vem Abba viria com muita força Abba viria com muito poder com muita autoridade mas ele disse Deus meu para que no momento de dor eu e você pudéssemos agora dizer Abba vem Aleluia Aleluia Ele deixou de me chamar Pai na cruz para que agora no momento de dor nós não pudéssemos chamar eu não sei se você consegue entender isso mas isso é um privilégio para o meu goleia nós podemos chamar o chão a galeria o terceiro privilégio hoje é de dar verso 17 meu irmão meu irmão a convicção está gerada no nosso coração primeiro privilégio segundo nós podemos chamar o diabo de pai terceiro privilégio agora verso 17 nós somos herdeiros nós somos com herdeiros com Cristo é muito vaga meu irmão minha irmã essa pregação que está em volta sobre prosperidade é muito vaga pensarmos uma herança como um bem material é muito vago é muito vago pensar naquilo que o pai pode nos dar e aí a gente pensa poxa é minha herança o que é que o pai pode me dar como herança não é aquilo que ele pode nos dar de bens materiais e é o mais importante isso é uma sequência entende isso o mais importante e a maior herança que o pai nos dá é ele mesmo aleluia e eu te pergunto como é que tem sido como é que está sendo a sua relação com este pai que se deu no céu eu concluo dizendo pra você assim ó sem a graça de Deus nós somos filhos por geração estão amigos sem a graça filhos por geração isso envolve criação mas com a graça de Deus nós somos filhos por adoção e isso só é possível por causa de Jesus Cristo por quê? porque Jesus foi abandonado pelo pai pra que nós fôssemos aceitos e adotados sigam lá o que é aleluia Senhor glória a Deus como é que está a sua relação com o pai se a sua relação com o pai estiver baseada na sua relação que você teve ou que você tem com o seu pai de loja fica mal com o seu patrão fica mal com as pessoas de autoridade que estão sobre você fica mal mas pensando através deste texto muda a nossa descrição vamos sair daqui hoje abraçados com o pai amém vamos então nós teremos aqui alguns minutos eles estarão louvando a Deus eu quero que você feche os seus olhos porque ao mover que Deus amém amém sobrenatural nessa ao mover do Espírito aqui sobre nós sim pai eu creio e esse pai está aqui e ele está aqui pra te abraçar nessa então se abraça com ele converse com ele agora diga pra ele que você ainda não disse hoje diga pra ele que você não ama porque o pai sabe muito obrigado pode ser o pai está com saudade de você o pai o pai tem que ser um que ele tem que ser conduzido pelo Espírito E se eu passar, meu pai, eu acharei um pouco em teu lado. Adorei-se, Pai, adorei-se, Pai, eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Adorei-se, Pai, eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, me guarda. Adorei-se, Pai, adorei-se, Pai, eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, me guarda. Adorei-se, Pai, adorei-se, Pai, eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Adorei-se, Pai, eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Adorei-se, Pai, adorei-se, Pai, eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Adorei-se, Pai, adorei-se, Pai, adorei-se, Pai, adorei-se, Pai, adorei-se, Pai, adorei-se. Tchau, tchau.